Bora Só uma seria Youtube ou Twitch É pá, para lives Obviamente seria só o Twitch, não é? Tipo, eu faço lives na Twitch desde que existo Portanto sim, malta Claro que era a Twitch Se tivesse que escolher entre uma e outra Ia ser a Twitch Mas, obviamente Eu tenho as duas plataformas Uma para fazer vídeos Outra para fazer lives Agora, neste momento Tenho as duas para fazer lives Pronto, e é ótimo Mas é isso Mas é um bocado isso, pá Bem Leo, na minha cozinha perdida em Budapeste Vamos ver isto Oh, o que é que é isso aí? O que tens aí? O que é que tens aqui? E é assim que vocês apanham um bigo Antes deste vídeo começar Queria só dizer que este vídeo é patrocinado pela Solver A Solver não sai pela posta de vizinho online Onde vocês podem Perder a vossa guita, não é? Ou então B, calma Já estou quase a acabar Ou então, pode fazer assim um dinheirinho extra Se for minimamente inteligente Se tens mais de 18 anos Podes usar o promo code LEANDRO Para teres 25 supinos grátis Não, não acabei nada de falar Vamos jogar às 4, maldito Não é bigo? E tens também um bónus de 100% Até 100 euros No teu primeiro depósito Não é bigo? Ah, vi, vi Vim, não é? Incrível, não é? Trágico Que caixas? Vais apostar na Solverde? Se apostas desportivas for mais a vossa cena Façam a vossa aposta de 10 euros no registro E ganham 30 euros em apostas grátis Gandaleu Pronto, todos os dias É isso mesmo É isso mesmo, o código G Joguem com muita responsabilidade E juízo Os links estão aí no primeiro comentário Caralho Muito obrigado a Solverde E agora desfrutem Desta pequena aventura Que está apenas a começar Olá, o meu nome é Leandro Rodrigues E sejam muito bem-vindos À temporada número 2 De Na Minha Cozinha Nesta temporada Nós vamos andar por diferentes cidades europeias Eu vou-vos mostrar um bocadinho Da cultura E da gastronomia De cada cita onde nós vamos Portanto, a compara... Mano, o Léo é o novo Antony Bourdain Não estou a acreditar nisto Para o primeiro episódio Em direção a Budapeste Gosto que seja o Léo de dentro de partido Bem-vindos a Budapeste Na Hungria Meu nome é Leandro Rodrigues E hoje vou ser o vosso guia turista Onde é que ele está, bro? Olha as pombas Como é que são as pombas aqui em Budapeste? São iguais É quanto calha, gente Eu por acaso não tenho feito agora Nesta última semana não fizemos Quer dizer, fizemos o MP O menu de hoje Queria ver, Eduardo Queria ver amanhã Mas não vou ver em live Vou ver Popeye Trent só Exclusivo Eu acho que vou querer o... Acho que sim Portanto Aqui uma situação bem estranha Esta é daqueles países Que tipo 10 euros É tipo um milhão de ufas Vão a ver Ou seja, sempre que vocês vão pagar Alguma merda É tipo Vocês vão ao Burger King Vão a pagar E aparece lá tipo 10 mil ufas E depois tipo Aí ó filho Não quero comprar o estabelecimento Não quero estar a chaising E agora Vamos aqui levantar dinheiro E vamos levantar 80 mil ufas É o que é ó filho Olha aqui só pastéu Uma nota de 10 mil Uma nota de 10 mil É o que eu tenho que estudar? Merda nenhuma Pois é É veripink E aqui ó filho Os homens não podem gostar de rosa agora Estás a ver esta merda? Tipo um homem é julgado Que é um homem não pode vir ao museu de cor-de-rosa Aí há um radiador A cor-de-rosa Mano Pronto E agora? Oh Obalo esse banana Oh mano Sério O que é isto? Onde é que este gajo está? O triunfante de flamingos Hum Aí ó mano Um unicórnio Achas que dá para meter em cima? Que puta de roubo filho Mano Já gastei ali 7 mil ufas De má maneira Que é esta merda? Museu das Belas Artes Oh irmão A cada relíquia que até te passa Foi construído entre mil e nove Isto parece Mano Eu estou cada vez mais a achar que o Léo É o A foder com tudo Ocentos Em 1906 Coleção do museu É composta de arte internacional Incluído todos os períodos de arte da Europa Com mais de 100 mil Obras Olha lá então Engraçado Foi ontem nós a tentar entrar no nosso hotel E eu a dizer-lhe o nome do nosso Anfitrião Não é? E eu disse-lhe Oh this is the apartment from Laszlo E ele virou-se a mim E diz Irmão Há milhões de Laszlos na Hungria Pagámos um Uber O Uber chamava-se Laszlo E o diretor deste museu chama-se Laszlo Depois tem aqui um facto muito interessante Que eles construíram aqui uma ponta Deve ser tipo de gols Esqueceram-se foi de meter o rio, irmão Está a merda aqui todos engravatados Oh caralho Casamento? Não Hello, what's this? Oh man, o Léo Eu não acredito que este gajo Aborda as pessoas e diz Hello, what's this? Hello, what's this? Oh, oh, poor guy Este gajo é tão estúpido Mas este gajo é mesmo estúpido Chegamos às ternas Chegamos às ternas Esta merda é que é a vida Agora, trabalhar Trabalhar faz carlo Mas é melhor os pés ali na puta da Mical Vê se nos deixou entrar Hello Hello I want to buy a swim shorts Do we need flip-flops also? Yeah, okay I can give you But this is X large Is it good? Yeah, yeah, good I... Três nós Nice Oh man, coitados dos búlgars, meu Ninguém preparou os búlgars para o Léo Este é que é o problema Hello Estou a sergio, estou Hello We want to go to the beer spa We want to go to the beer spa We want to sit together, it's okay? Or you would like to... Yeah, we would like to go separate ways So we don't mix things, you know? Do we need flip-flops? No Congratulations Estou uma noiva no spa Olha malta, se alguém der sub no YouTube entretanto avisem-me, por favor, que eu não tenho alertes, eu não vou saber E no chat não aparece Portanto, por favor, se alguém der sub no YouTube You want to share? Yeah, 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 yeah Foi bem cena de puto, estás aberto, eu vi o 69 Ia mandou uma piada, mas foste suíte e pronto, tens 21 anos e para com essa mãe Não, 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 não Nós vamos fazer a nossa própria cerveja O que eu vou misturar na sua conversa Essa é a água, a branca Se você quiser, você pode misturar com os seus dedos É sweet Essa Sim Também contém o item individual Isso vai na água? Sim Eu pensei que estava indo para a cerveja Não, não Não, não Não, não Não pensei que aquela merda era para fazer cerveja Estou a tomar banho e cerveja Estou a tomar banho aqui Estou a tomar banho aqui Pera, tu acabaste de mandar um super sticker, Fábio O que é isso? Isso é o quê? Obrigado Não sei o que é que é isso, mano Pera, isto avisa-me quando tu fazes isto Fábio, obrigado pá Isto apareceu-me no chat Por incrível que pareça Aqui no chat da Ristream Mas eu não sei o que é isso, mano Mas olha, obrigado Se alguém fizer apoio No canal Para experimentos os emotes Só para ver se aparecem aqui Donation personalizada? Oh, mas não Eu só quero os apoios Chiant, PCM, cabi Exato, como é que era? Família, família Olha só o meu bebê, família O caminho das termas exteriores Aqui vai ser do iPhone Porque o pessoal rouba mais das Excuse-me, brother Where is the outside pool thermos? So we go here Oh, man Excuse-me, brothers Excuse-me, brothers Comrades Where is the union civiates? Site? Ok, thank you, man Where is... Aquarius Where is Lenin? 70 pessoas na mesma piscina Where is the old father? Chiramicose Ai, como caralho, meu Onde é que este gajo se vai meter, mano? O que é? Estivemos a querer a brincar, oh Olá, guys Alto Castelo, meu Hey, what's your name? Jurico You can post it Like, nice day with my boyfriend Nice? I have my husband I'm leaving I'm leaving I'm leaving Imagina, esta merda é igual a ir uma piscina pova Man, este gajo Do que é Matosinho, estou mandando A diferença é, se calhar, a infraestrutura da cena Mas a experiência, no geral, é no gente E não, balão Só consigo pensar na quantidade de doenças que há aqui Tipo, supostamente, aqui, à noite, há uma festa O pessoal está todo aqui dentro, todos juntos, a curtir, a beber Eu só penso na quantidade de gente que não se digna a sair para ir à casa de banho E só me mija aqui no meio, enquanto tu estás a curtir Tantos foderam a toalha, mano Filhos da puta Roubaram-nos a puta da toalha Mano, eu vou pegar nestas aqui E agora nos gamão a toalha Podem ficar-se calar, o que é? É uma puta da vida injusta para todos É esta, já? Pronto, onde é que nós estamos? Estamos aqui no Zuccafé Que basicamente é um café que tem animais em todas as mesas Nada estranho por isto no YouTube, ó Léo E eles têm todo tipo de animais O animais de tal lagartixa nos janta Depois eles metem tipo os animais na mesa das pessoas Nós não conseguimos foi mesmo Porque eles são completamente esgotados até outubro Claro, porque os animais têm mais prioridade do que o Léo Portanto... Os gatos têm mais prioridade Falha Portanto, nós estamos a fazer a maior turista de sempre Porque aí ele disse que as reservas têm um prazo limite de 10 minutos Portanto, se são 7 e 8 Daqui a 2 minutos Nós vamos entrar pelaquela porta e dizer We are here E vamos tentar Porque eu adoro camaleões Pessoal, que me deixe com a minha mesa? Foda-se Vamos entrar Falta 1 minuto 1 minuto Oh man, este gajo é tão estúpido, velho Você precisa esperar por alguns minutos Não é problema Não é problema Não é problema É isso que... Não é problema O bons portugueses que nós somos Como é que é, Bruno? Seguimos a puta da mesa, não é? E que? Gandarara, mano Olha o que é que é aquilo Eles entretanto vão começar a trazer alguns animais exóticos Hello Hey rabbit rolls Oh, meu, tão fixe. Isto é brutal. Se quer trazer um outro, não é? Isso assim, tipo, pá, é esforço e o caralho, mas tá visto, tá bem. Camilón, o seu nome é Diego. Ele não pode estar na mesa porque ele poderia se machucar os seus dedos. Sim, mas ele não bate. Ai, filho, tenho medo desta mãe. E se eu não o quero mais na minha mão, o que faço? Escrevo. Escrevo? Peraí, peraí, peraí. É quente. Mano, ele não aleja com as patas. Filho, não sei, tenho medo, tenho mesmo medo. Que nojo. Mano, é um camaleão, Léo. Foda-se, mas do quê, bro? Mano, eles colerem bem isto embora, por favor. Bro, olha, faz assim, eu vou ali, abro aquilo e te meto lá para dentro. Mano, quem é que gosta desta merda? Vamos sentar mais uma vez. Mano, mas eu vou-te pedir um favor. Como é que é, Lilo? Estás bem obrigado, pá? Beijinhos para ti. Eu vou-te pedir e tu metes logo a tua a seguir, por favor, que senão eu vou tirar com ele e vamos ser esposos. Que eu tenho pânico. A sério, não podíamos ir andar numa montanha russa ou assim. Não consigo. Já meteu a mão em alternas mais nojentas que isso. Tipo, isto é merda mais nojenta de sempre. Olha o último. Se ele quer pânico, eu coloco minha mão em frente deste dragão. Oh meu Deus. Por que ele está olhando para mim? Ele pânico. Mano, acabou de pousar. Mano, estes... Com pássaros em frente a mim não dá. Não consigo. Com pássaros eu não consigo. Ok? Não dá. Eu disse dragões. Não quis dizer... Pá, velho. Camaleões. Dragões. Pássaros. Ratos. Pá. Tudo o que quiserem, menos pássaros. Pá, estou. Mas é que imagina. Pássaros atrofiam-me, bue. Porquê? Vou explicar. Porque eu tenho... Bem, eu não sei explicar. Mas eu... Enerva-me coisas que vão ao pé de mim. Ok? Independentemente. Se for mosquitos e merdas também me irritam. Mas pássaros em particular irritam-me especialmente. Eu já vos contei a história do mocho. Mas vou passar a contar porque a malta do YouTube não sabe a história do mocho. Ok? Portanto, basicamente... Imaginem. Uma vez eu costumava passar férias em Manta Rota. E aí em Manta Rota no Algarve eles têm uma pequena feira no centro de Manta Rota. onde basicamente... Pá, trazem aves. Tipo, a malta do Zumarine e o Caraças levam para lá pássaros. De todas as variedades. Pá, a malta... Pá. Sei lá. Tirar fotos com os pássaros. Pronto. E eu normalmente passo só tipo ao lado dos pássaros. Ok? E não quero tirar fotos com os pássaros. Não quero nada com os pássaros. No entanto. Eu estava lá com a irmã de um amigo meu. Ok? Pronto. Estávamos todos juntos. Fomos todos de férias. Os pais dela também lá estavam, como é lógico. E ela era tipo mais pequena na altura. Ela agora já deve ter pai e 22. Mas na altura tinha pai e 15. Ok? Pronto. E ela achou muita piada aos pássaros. E eu só... Talvez só eu e ela... Sim. Ela já deve ter pai e 22, 23. Mas na altura tinha pai e 15. E ela achou bem da piada. Isto era quando eu ainda passava férias com os meus pais. Agora já não acontece há muito tempo. Mas pronto. Anyway. Então estávamos só os dois. E basicamente elas disseram... Tipo, curti bem de ir ver uns pássaros. Eu disse assim... Pá, não. Eu não quero ir ver pássaros nenhuns. Ok? Não. E ela disse tipo... É pá, mas eu gostava mesmo de ver os pássaros. Eu disse assim... E ele disse... Tá bem, Ana. Vamos ver os pássaros. Vais tu ver os pássaros. Vais para lá. Eles metem-nos pássaros em cima e eu fico a ver de longe. Pode ser? Pronto. O que é que aconteceu? Passámos lá ao pé e a miúda do zoomarino olhou para mim e disse... É mesmo este cabrão. É mesmo este gajo que eu vou enganar. Então basicamente chamou-me e disse... Ah, querem tirar fotos com os pássaros? E eu disse assim... Não. Disse logo... Desculpe, não. Não estou interessado. E ela disse... Ah, mas eles não fazem mal. E eu assim... Epá. Não sei se quer tirar uma foto com o mocho. E entretanto, a miúda que estava comigo... Essa irmã desse meu amigo... Começou... Ah, sim, sim. Vamos tirar foto com o mocho. E eu assim... E a miúda logo... Ah, então é para ver o mocho! E eu... Pá, meteram-me logo aquela cena. Tipo, aquela proteção, né? Para ter o mocho. E eu fiquei mais descansado. Pensei... Ok, o mocho não vai arrancar o braço. Portanto, sem braço não fico. E então puseram-me aquela merda em cima da mão... E disseram... Olha, agora o mocho vai voar para aí. E eu... Está bem. Ela se estica o braço. E eu estiquei o braço. E o mocho voou. Pronto. Para cima da minha cena. Pá, e estava tudo ok. E ela disse assim... Pronto. O mocho, olha... Ele não se vai mexer. Pode estar tranquilo. Estica só o braço. E eu... Ok. Man, assim que a miúda pega na câmera para tirar a fotografia... Ué... Ué... É que eu tinha o braço esticado. O mocho estava em cima do meu braço. Ela pega na câmera... Tipo, sai do pé do mocho. Pega na câmera para tirar a foto. E o cabrão do mocho faz-me isto. Notem. Eu com o braço assim. O é nervoso. O mocho em cima do meu braço. E ele faz isto. E eu... Filha da puta do mocho, meu. Começo tipo... Começo assim. Tipo, com o mocho. Tipo, a metê-lo longe da minha cara, né. Porque eu detesto merdas que vão ao pé de mim. E o mocho tipo é nervoso. E eu assim... Filha da puta do mocho, meu. E entretanto... Pá. Ela disse... Ah, não faz mal. Pronto. E entretanto o mocho parou. E ela disse... Vamos tirar a foto. E a foto... O mocho... A foto... Era eu com um grande cara... De... Pá. Sei lá, meu. De pânico. De terror. Ok? Tipo, eu boi assustado. Com o mocho. A Ana, tipo, ao meu lado. Boi contente. Boi feliz de estar a tirar uma foto com o mocho. E eu tipo... Aterrorizado. E depois ela tirou-me o mocho de cima. Tirou-me aquela merda. E disse... Pronto, olhem, agora é só passarem ali no quiosque. Para levantarem as fotografias do mocho. E eu assim... Brutal. Eu fiquei logo boeda contente. Pensei assim... Boa. Porque agora... Já tenho uma foto para o Instagram. Tipo, corta a Ana da fotografia e fico só eu e o mocho. Tipo, está-se bem. Ganda foto para o Insta. Eu e o mocho. Cheguei ao quiosque. Cheguei lá. E eles assim... Ah, pronto. Obrigado, Yemi. Obrigado pelo sample. Obrigadíssimo. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, man. Thanks, man. Obrigado. 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 Calma. Obrigado. Obrigadíssimo. Muito obrigado. E eu cheguei lá. E eles assim... Pronto, olha... Então... Eu assim... Era para levantar as fotos ali com o mocho. E eles assim... Ok, são... E eu assim... Dois! E ela... Dez! E eu... Ah! Olhe, desculpe. Não trouxe dinheiro. Tenho que ir ali levantar o multibanco num instante e já venho cá trazer. Está bem? Pode ser. Obrigado. Adeus. Nunca mais vi. Foda-se. Dez euros por uma puta de uma foto com o mocho, mano. Eu em estar a gozar com a minha cara. Dez euros. Uma foto com o mocho. Mano. Estão a gozar comigo. Para isso eu apanhar o mocho. Tipo... Sei lá. In the wild. E vou tirar uma foto com ele. Tipo... Não há de ser assim tão difícil tirar uma foto com o mocho. Pá, que ridículo. Dez euros. Uma foto com o mocho. Mano, que absurdo. Olha, eu estou-me agora a perceber que falta muito pouco tempo para irmos jogar. Foi em Manta Rota no Algarro desconfortável. Mano, tu tens um puto de um dragão à tua frente. Estou a tentar comer maçãs. Tenho um dragão à minha frente que a qualquer momento salta-me para cima. Tenho uma puta de uma arara a olhar para mim que a qualquer momento rouba maçãs. Quem é que fez a refeição? Quem é que fez a refeição? Brutal, Léo. Mano, já daqui. Oh, mano. Epá, oh, Léo. Tu não vais destratar um gato à minha frente. Caralhos, te a fodão. Não. Epá, tão lindo, meu. Este gato é mesmo lindo. Parece um lince, meu. Olha lá. É mesmo lindo, meu. Aí é bem. Parece o meu com o meu gato. O meu gato está sempre a tentar subir para cima da mesa. E eu sempre me churro. Mano, eu estou tipo, bro, eu quero ir embora. Sai. 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 Vai comer as tuas merdas. Esta comida é minha. Bro, eu estou a bater, estou a ter um ataque, mano. É sério. Eu não estou a conseguir. Mano, olha a puta da tartaruga em cima do... Para! Oh! É mesmo amoroso o gato. Não tem uma tartaruga do meu lado. Os gatos são moedas teimosos, mano. Quanto mais... Quanto mais vocês os tiram, mais eles insistem em ir. Eu percebo como desconfortável isto é? Tipo, que ideia de merda? Sai daqui, caralho. Sai, puta. Ele vai comer a tartaruga. Mas eu tenho um ataque de pânico. Está aqui, é. Ei, caga-me nas costas. Não, cala-me. Ei, não. Sai. Não, não, não. Sai. Mas, gente, não sei se tu sabes o teu tamanho. Isto é incrível, caralho. Se aquele pássaro vem para as minhas costas, mano. Eu dou-lhe uma boa dura. Mano, nunca mais, olha. Não recomendo esta merda a ninguém. Tens uma piada, cova. Mas, não estou a piada. Isto é só tipo a coisa mais nojenta. Tipo, das coisas mais nojentas que eu já experimentei. Tipo, eu não pensei bem na ideia. Esta foi a coisa mais estúpida que já fizemos. Dinheiro mal emprego. Tipo, eu não sei em que momento da minha vida que eu achei que aquilo ia ser uma boa ideia. Animais exóticos. Comida. Tudo misturado. Eu nem gosto de animais exóticos. Eu adoro camaleões. E eu entrei em pânico ali dentro. Fiquei em pânico. Tipo, eu estava a tentar comer. Tinha uma tartaruga. Tinha um dragão. Tinha uma arara. Tinha um gato. Tudo a tentar, tipo, no meu prato. E depois eu... Fiquei bué de em pânico. Então, Kiai, olha. Castelo de Buda. Tudo fodido. Esta merda. Tudo em obras. Pai essa baixa do porto. É o Kiai. Castelo de Buda. Eles apagaram as luzes. Não é? Porque aqui poupa-se. Antigamente também isto aqui era conhecido como Castelo Real e Palácio Real. Onde moravam quem? Os meus meninos. Reis húngaros. Isto aqui foi construído na encosta sul da colina do castelo. De foda-se acertei. Puta que pariu. E é muito bonito este castelo. Entretanto, não sei o que é que se passa aqui. Se namorei alguém. Não. Cagou-me nas costas. Obrigado Melbar, mano. Obrigado. Os 13 meses, mano. Fex, mano. Obrigadíssimo, pá. Muito obrigado. Como é que é, Rui? Estás bem, mano? Obrigado, Melbar. Obrigadíssimo. Muito obrigado pelo santo, mano. Ai, caralho. Que tão bom, pá. Excelente. Excelente. Obrigado, mano. Oh! Atrás de mim temos uma estátua. O que é que se passou com os fãs? De um cavaleiro em cima de um cavalo. É o Marquês de Pombal. Vocês perguntam-se. Então, mas o cavalo vai para a frente a lhe olhar para trás? É que ele quando olhou para a frente e viu que eles eram mais que as marcas. Peste, no caralho. Peste. Nem dá a resposta. Peste, estás bem? Que é onde nós vamos realmente provar um prato típico da Hungria. Que aí nada mais nada menos que um bolacho. Ou que caralho. Volta aqui. Obrigado, JP. Obrigado pelos 8 meses, meu. Thanks, man. Obrigadíssimo. Thanks, man. Muito obrigado. Muito obrigado, pá. Obrigadinho, hein? Yes, lobo. Estamos no YouTube e na Twitch. Obrigado, mano. Jardineiro. Portanto, fizemos o nosso pedido e agora a esperar que a papinha chegue para ver se realmente isto vale algum caralho ou não. Chegou aqui o nosso bolacho. Já está. Mas isso está, ô Orceus? Está. Acho... Meu, acho que está. Imagina. Não sei se nas lives aparece, mas no canal aparece. Ah, mas isso está. Está, olha aqui. Adorir. Está aqui. Até tem os coisas e tudo, como há tweets. Eu não recebi alertas, portanto... Não tenho merda nenhuma a ver com a fotografia. Mostra lá aí. Faço uma sopa de jardineiro, caralho. Vamos tentar provar esta merda e ver se é bom. O que isto tem? Temos batata, couve e o caralho. Carne, cenoura. Isto é tipo uma sopa de jardineiro. Estão tipo 70 e tal. Mano, a carne é muito má. A carne é muito má. A carne é muito má. Malheu é estranho, mano. Tenho que traga alguma merda que eu não estou a conseguir perceber o que é que é. Mas é estranho. Não é fixe. Portanto... Isto é sopa da pedra. Depois desta sopa magnífica de jardineira, nós devíamos ter percebido logo que este prato é uma merda. Quem nos recomendou isto foi o nosso Uber. Disse que era um prato top típico daqui, que toda a gente come esta merda. E a cara das pessoas, quando nós perguntámos se tinham isto, foi tipo... Tchau, mas para que vais pedir esta merda? Isto não vale um caralho. Pronto, e comemos isto não vale mesmo um caralho. Portanto, pá, vamos para a cozinha. E vamos fazer um golaxe à maneira. Olá, sejam bem-vindos de novo. Aia, bem, o que é isto? Leonardo. Vamos fazer um belo de um golaxe, ou como eu gosto de chamar em Portugal. Leonardo, Leandro. Leonardo. Ganda Leonardo. O que é isto? Este é o Leonardo, para todos os efeitos. O Leandro ficou na rua. Este é o Leonardo. Podemos chamar ao Léo Leonardo, por causa deste visual? Uma jardineira. Portanto, tudo o que nós precisávamos para fazer o nosso golaxe. Temos aqui carne, que eu não sabia o nome, mas cheguei ao talho e disse olha, é carne para estufar, está bem? Portanto, temos aqui 300 gramas de carne para estufar. No PC aparece, Arceiros. É carne de bitelão fondue. Chique. Temos aqui duas batatas, caldo de carne, e temos aqui uma situação bastante interessante, que temos tomates que por acaso, assim, e tal e coisa, estão congelados. Está lá. Eu não sei regular a temperatura do frigorífico e transformei o meu frigorífico em congelador e os tomates congelaram. Entretanto, vamos ter descongelados de alguma forma, que eu ainda não descobri como. Entretanto, faltam algumas coisas que nós não comprámos, esquecemos. Falta cenoura, falta pimenta, falta... E pronto, vamos trabalhar o que temos, não é? É isso. Portanto, como sempre, nós nunca acermos a ponta das receitas, portanto, estamos aqui num site que se chama... É Boé Boé, ele é que foi o CID. Diz que, em primeiro lugar, nós temos de preparar a carne limpa de gorduras e cortada em cubos de 2x3, com sal, pimenta e farinha de trigo leve. Isso vai cair mesmo bem, bro. Eu ia cortar isto em cubos, mas o talhante fez o serviço para nós. Portanto, props, um grande abraço aí para o gajo do... De talho. Do talho do pingo de doce. Está bem? Vamos ter de temperar isto com pimenta, sal e um bocadinho de farinha de trigo. Não preciso para quem é que é a farinha, mas pronto, vamos seguir ali as receitas do Tudo Gostoso. Tentar não pôr muito... Pá, olha, para vocês que não gostam de ver na tweets, é melhor, é? Isso já sai demasiado. Eu suponho que a farinha seja meio que tipo para panar a carne. Portanto, vou só tentar cobrir a carne em farinha panada e vamos rezar para que seja isso. Agora está a malta da Twitch a falar com a malta do YouTube. Isto é fascinante. o efeito que é suposto dar a esta carne. Estive a fazer cocó. O cara, estão aqui a carne na nossa panela e vamos tentar envolver isto... Não, Manuel. Isto não é ilegal já, bro. A Twitch já permite. Manteiga para ficar tudo assim meio que douradito, não é? Isto é que vai fazer merda... Nós vamos precisar agora de descongelar os nossos tomates e para isso nós vamos utilizar nada mais nada menos do que o nosso microondas, não é? Não é? Não é mesmo. Ai é com o caralho. Ai os tomates. Passa-te ao caralho, filha da p***. Não, não. Se é o meu Ralf, deixa-me assim, meu. Está solo? Não. Fez, né? Fez. Veja o vídeo de hoje. Ai, gostas de me fazer chorar? Também. Quanto a cebola é que é preciso cortar, se calhar já está bom. Gandadeiser pá! Foste de lá nem te vi no Youtube. Estou todo atordoado, mano. Estou farto de cebola. Como é que eles vão escutar isso? Estás a ver? Vamos escutar se calhar assim. Olha, então ainda bem saber que há vantagens lá. Gandadeiser pá! Já o vi ali. Já o vi no Youtube. Então agora vamos adicionar aqui óleo à nossa panela. Eles dizem para utilizar a mesma panela. Portanto vamos tentar pôr, sei lá, óleo a gosto. Como quiseres. Sei lá, queres gastar muito óleo e gastas muito óleo. Já vimos, Lobo. Já vimos de manhã. Estou-me a cagar, mano. Estou-me mesmo a cagar para o que é que tu vais fazer se o teu cozinhado vai ficar bom, se não vai. Nós vamos usar este óleo. Queres ver pelo vídeo e tentar perceber a quantidade de óleo? É isto. É este óleo que deves meter. E para finalizar, não sei o nenhum de secreto. Caldo de carne. Estamos bem, Maputdeiser. Vamos jogar alguns minutos que queres vir. Eu só estou a tentar perceber como é que isto vai evoluir daqui para uma sopa. Tenho muito medo. Eia. Estou tentando perceber como é que isto vai vir à sopa, mano. Agora vamos cortar a nossa vantada. E temos que descascá-la. E para isso nós temos uma ferramenta especial que é isto. Hã? Já tinhas visto uma descascada de batatas? Imaginem, eu já vi a minha avó cortar batatas e parecia muito mais fácil quando era lá fazê-lo. Batata com casca não é sintomau. Nunca comeste batata a morro? Foda. Como é que partiu a mão? Olha, se eu lhe dissesse que andei à pera com uma batata o senhor não acreditava. Portanto, temos aqui a nossa batata simetricamente bem cortada. Olá, Sérgio. Olá, Sérgio. Agora vamos cortá-la. É na Steam o Tank. É na Steam. É na Steam. Portanto, vamos colocar as nossas batatas na panela na esperança que elas cozam desta maneira. Gente, as batatas com calorias. Ah, Sérgio, agora podes aparecer no YouTube, bro. Estás a perceber? Elas cozem. Está terminado. Nosso golache foi um processo difícil, mas eu acho que chegámos ao resultado pretendido. Foi a nossa primeira refeição decente nesta merda deste canal. Portanto, sem mais demoras, apresento-vos o golache à moda do lar. Depois tu vais ver na edição, vai ficar uma cena, mano. Não vai, vai ficar uma cena do caralho. Olá. Batata, era o que nós esperávamos. E a sopa? Ficasse cru? Vamos então. A tua não mete água? Filho de Jack, eu tenho que colesterol de boco com esta merda. Puta! Ságua? Salina mesmo! As batatas estão bem cozidas. Exagerámos para caralho no sal. Vamos então provar aqui só a carne, que é daqui com o sal, porque eu salguei a carne como o canal. A carne está com sabor muito bom, mas é foda o sal. De resto, o estrogido estava no ponto. E é isso. E pronto, se feito. Mas não era suposto isto ter uma sopa. Esta é a receita do golache. Espero que vocês tenham aprendido deste lado. e espero que não repliquem, porque não vale a pena. É só uma perda de tempo. E... Ei, peraí que estou... Desculpa! Preciso de fazer cocó. Oh man, por amor de Deus. Ai meu Deus, muito bom. Grande vídeo do Leo, pá. Este está bom. Este está muito bom. Muito bom. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...